Há um sol oculto em teu segredo Que te ilumina no quintal Quarto que a tua consciência Cobre com esteira de sisal Há um quadro novo em teu tempo Vida que floresce dia a dia E a tua ausência dos meus sonhos Traz um pesadelo de alquimia Junto à plataforma do teu riso Tenho um mar de vidro horizontal Guardo um céu de areia, um paraíso Místico ou sobrenatural Tem um sol de sal em teu segredo Medo de um susto natural Caixa de suspiros teu enredo Mira de aventuras matinais Mira de aventuras matinais E a tua ausência dos meus sonhos